Boa, a gente pode dar uma olhadinha então em Magalu no gráfico? Claro. Onde nós estamos, na região aqui de Magazine Luiza, e é uma região bem importante. Perder esse nível de preço dos R$ 6,20, nós entraremos aí num rally mais intenso, quem sabe para voltar para os patamares de preço de 2018. Em 2018, Magazine Luiza estava trabalhando lá na região relativa, se a gente for olhar ao preço de hoje, porque se teve desdobramento no meio do caminho e tudo mais, mas seria retornar para o patamar de preço de R$ 2,45. Isso seria uma queda também de mais de 50% da atual cotação. Então, tu vê que é bem importante nesse nível de preço a gente ter uma resposta mais positiva do mercado, porque senão, de fato, vai entrar aí num pessimismo, a narrativa de pessimismo vai se transformar muito forte, e os preços dos ativos vão ficar muito descontados. Agora... Mas deixa eu olhar um lado positivo também aqui, porque eu fiquei pensando assim, estou sendo muito pessimista aqui, também não posso ser o cavaleiro do apocalipse, longe disso. Mas um retorno de Magazine Luiza, um repique, eu enxergo ali voltar para a região de R$ 8,70, podendo, num cenário mais positivo, R$ 10,15. Também queria fazer uma observação, estamos aí nos preços das mínimas de 2020, no ápice da correção das bolsas no ano passado, no início do ano passado. Música 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 Música